Atualização surpresa chegando aqui no Brookhaven, isso mesmo, tem uma mega atualização surpresa pra estar chegando aqui no Brookhaven. E, bom, o dono do Brookhaven falou um pouquinho sobre isso daí, ele falou também o porquê que as atualizações aqui do Brookhaven estão demorando pra estar chegando. E eu vou estar falando pra vocês sobre isso e vou falar também sobre a mega atualização que vai chegar. E pra quem quer saber o que tá acontecendo no Brookhaven, resolver os mistérios que tem aqui, quando chegar essa atualização, vamos conseguir descobrir isso tudo, tá bom? Beleza que tem um carro aqui que parece que não tá muito bem, não? Beleza. Não sei o que aconteceu aqui, não. Mas tem alguém aqui que tá bem rico mesmo, hein? Olha isso, tem uma pessoa aqui, na verdade, não acredito nisso não, ó. Essa pessoa aqui, ela é bem rica, olha o tanto de dinheiro que ela está jogando aqui, galera. Nossa. Você é bem rica mesmo, hein? Mas tudo bem, tudo bem? E galera, em 5 segundinhos vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, deixa eu ver aqui, ó. Onde é que eu posso colocar a minha casa? É, pode ser aqui mesmo, ó. Esse aqui é lá do outro lado. É onde eu estava isso daqui? É, é onde eu tava vindo mesmo. Beleza. Deixa eu colocar essa casa aqui. Deixa eu falar pra vocês que eu nunca vi essa casa, galera. Nunca vi o que que tem, como é que é. Eu vou estar vendo agora aqui com vocês. O que que é isso daqui, ó? Tem alguma coisa voando aqui? Ah, tudo bem, tudo bem. E galera, toda vez que vocês forem comprar Robux aqui no Roblox, não esquece de colocar o meu StarCode, tá bom? Quando vocês vão comprar Robux, tem uma opção pra colocar um StarCode. E lá vocês colocam o StarCode Biel, que vai estar me ajudando bastante, tá bom? O que que é isso daqui? Ué, sei lá. É só isso daqui, essa casa? Ah, tem aqui também, ó. Um elevador. Beleza. Mas, deixa eu falar aqui pra vocês o que o dono do Brookhaven falou. Calma, deixa eu ver aqui, aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Tão vendo aí? É, ele tá falando, ó. É que o dono do Brookhaven, que eu não sei muito bem como é que fala o nome dele. Ele está de mudança na vida real, entendeu? Eu acho que ele... É, ele tá se mudando na vida real. Provavelmente ele tá indo pra uma casa nova, entenderam? Por isso que as atualizações do jogo continuarão, mas podem ser atrasadas. Ou seja, vai continuar tendo atualizações aqui no Brookhaven, mas atualizações elas podem atrasar um pouquinho pra estar chegando, tá bom? E quando ele falou isso daí, ele também meio que falou o motivo de... Das atualizações que chegam no Brookhaven, às vezes a gente não entende muito bem o que que tá acontecendo. É que essas atualizações que estão chegando, são atualizações que eles fizeram bem rápido pra sempre estar atualizando, entendeu? E agora, a partir desse... A próxima atualização já pode demorar pra estar chegando, entendeu? Mas o que que ele deixou... O que que ele falou também? Sobre as atualizações do Brookhaven. Ele tá de mudança e o pessoal começou a perguntar pra ele... Pra ele falar alguma coisa de uma atualização que vai chegar. Aí ele falou, tem uma mega atualização chegando e ele meio que falou que vai chegar uma máquina do tempo. Eu não entendi muito bem, galera. É como se fosse uma máquina do tempo. E a gente vai entender melhor tudo que aconteceu no Brookhaven. Isso mesmo. Como assim a gente vai entender melhor tudo que aconteceu no Brookhaven? Vocês, quem joga Roblox há muito tempo, sabe que em alguns jogos, teve uma super atualização que meio que como se fosse... É... Uma historinha que a gente consegue ver as coisas, sabe? Parece que vai ter isso daqui no Brookhaven. Aí vai ter a máquina do tempo. Vamos entrar nessa máquina do tempo e vamos entender melhor o que que a agência fez aqui no Brookhaven e tudo que aconteceu. Isso daí vai ser uma mega atualização. Então, vai ajudar a gente a entender tudo que aconteceu aqui no Brookhaven. Que é a mega atualização aí da máquina do tempo, galera. Isso mesmo. Parece que isso vai estar acontecendo mesmo aqui no Brookhaven. Comenta o que que vocês acham sobre isso daí, tá bom? Que eu vou estar olhando aí os comentários. O que que vocês vão estar comentando sobre essa máquina do tempo. Que parece que vai estar chegando aqui no Brookhaven. Eu quero vir aqui nessas casas, porque olha isso, ó. Beleza, não consigo entrar em nenhuma casa. É sério isso? É, eu acho que o pessoal fechou as casas. Não é possível, não. Nunca acontecia isso. Nem sei mais onde é que é a minha casa, galera. Aqui, ó. Não, não é aqui não. Aqui, ó. Boa. Será que o pessoal tá fechando as casas agora? Parece que é isso mesmo, hein? Mas, galera. A mega atualização surpresa que vai estar chegando aqui no Brookhaven é sobre uma máquina do tempo. E vamos estender. E vamos estender, beleza. E vamos entender tudo que acontece no Brookhaven. Tudo que aconteceu. O que que a agência fez. Por que que tem lugares secretos bem estranhos. Por que que a agência fez o que eles fizeram aqui no Brookhaven. E vamos entender também se vai ser um apocalipse zumbi que vai estar chegando aqui no Brookhaven. Vamos entender tudo sobre isso daí. Isso ainda não aconteceu no Brookhaven pelo motivo de o dono do Brookhaven estar de mudança. Ou seja, se ele tá de mudança, ele não vai conseguir fazer as atualizações. Mesmo se, por exemplo, ele vai lá e fala pra outra pessoa fazer o que que é pra atualizar, o que que vai mudar. Ele não estando no jogo, não podendo, né, tá ajudando no jogo, ele sempre fica faltando alguma coisa, entendeu? Porque, querendo ou não, quem que deve falar as coisas que quer que chegue aqui no Brookhaven, a maioria das coisas é o dono do Brookhaven que deve falar pro pessoal fazer, né? E até mesmo ajudar as pessoas a fazerem as atualizações, que eu acho que é os administradores, né? E vai ser isso que vai estar chegando. A mega atualização da máquina do tempo e vamos entender tudo que tá acontecendo aqui no Brookhaven, quem que é a agência, o que que aconteceu aqui, ó. Porque alguma coisa aconteceu aqui, mas não sabemos o que. Mas quando chegar essa mega atualização, vamos estar conseguindo descobrir. Ó, a mega atualização surpresa. Ele falou que o motivo de ser uma atualização surpresa é por causa que ele tá de mudança e não tá conseguindo fazer as atualizações que é pra fazer no Brookhaven. E quando ele chegar, por exemplo, quando ele terminar a mudança, né, que ele tá de mudança, vai chegar todas as atualizações muito top e vamos entender muito melhor o que que tá acontecendo no Brookhaven. Eu vi também falando que tá pra chegar os jet ski, novos carros e também novas casas. Isso daí eu acho que vai chegar antes da mega atualização. Ou talvez chegue depois da mega atualização, né, galera? E parece também que depois que descobrirmos quem que é a agência, vai chegar um outro mistério aqui no Brookhaven. É, vocês sabem que quem começou a jogar Brookhaven por agora aqui no Roblox, sabe que, quer dizer, quem joga há muito tempo sabe que tem um grande mistério. E parece que o Brookhaven vai continuar com os mistérios, mesmo depois que descobrirmos o que que a agência fez, quem que é a agência aqui no Brookhaven do Roblox. Vai continuar um grande mistério aqui, não sei se vai ser um mistério novo, o que que vai acontecer, mas isso é muito bom, galera. Muito bom mesmo. Eu gostei bastante do estilo do Brookhaven. Como assim do estilo do Brookhaven? Esse estilo de ter um mistério, sabe, ter uma coisa diferente. Porque eu acho que nenhum jogo do Roblox fez isso daí que nem tá acontecendo aqui no Brookhaven agora. Um grande mistério. As atualizações, é, olhando assim, você vai falar, ah, Brookhaven é bem simples, é muito simples mesmo o estilo de jogo. Mas tem um grande mistério, galera, que o pessoal gostou bastante. E é isso que deixa o pessoal aí sempre querendo descobrir mais sobre o mistério que tá acontecendo aqui no Brookhaven. E tem esse mistério aqui também, ó. Isso daqui, ó, vai chegar também, a máquina do tempo vai ser aqui em algum lugar aqui, porque vai precisar de energia pra... É, acho que vocês sabem como é que vai funcionar isso daí, né? Quer dizer, na verdade não sabemos muito bem como é que vai funcionar, mas vai chegar a máquina do tempo e parece que vai ser em algum lugar aqui essa máquina do tempo, galera. Mas beleza, galera. Foi isso daí que eu descobri sobre a mega atualização, sobre o que vai estar acontecendo aqui no Brookhaven. Se vocês souberem mais alguma coisa sobre isso daí, comenta aí que eu vou estar olhando os comentários, tá bom? Mas beleza, galera. Então é isso. Tem uma mega atualização surpresa chegando... Quer dizer, uma mega atualização surpresa chegando aqui no Brookhaven, tá bom? Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!